No meio do gol, onde está o goleiro corintiano Maltos para fazer a defesa? Lá vai o Garagal, colocou na grande área, toque de cabeça, chegou o Corinthians, a batida para o gol e é gol! Gol do Corinthians! Tempo do gol, oito minutos de futebol no primeiro tempo. O camisa nove do Corinthians, Rafael Mascarenhas, na chegada da bola, escorou de pé esquerdo, mandando para o fundo da meta do goleiro, Igor do Santo André. Vai buscar lá dentro, Igor, Corinthians, um, Santo André, zero. Lançamento na área, sobe de bola, toque para o gol, fica com o goleiro Maltos do Corinthians. Estava bem colocado o goleiro corintiano. Bola dividida, ganhou a defesa do Santo André. Bem na velocidade, o ataque do Santo André, é bom lança e olha o toque para fora! O Ramalhão teve uma oportunidade extraordinária para empatar o jogo. De frente para o gol, camisa dez, Markson, olhou, ajeitou e caprichou demais, né? Botou a bola pela linha de fundo e perde a maior chance do Ramalhão bater agora no jogo. Chega no Corinthians no ataque. Vai bater daí? Salva de bola, caiu com o Michel. Michel bateu, o árbitro marca a penalidade máxima. Chute do Bruno Michel, bateu no braço do jogador do Santo André. E o árbitro, que estava bem colocado, aponta a marca do pênalti. Olha o dança aí. Autorizado, bateu e é gol! Com categoria, Bruno Michel, camisa número dez do Corinthians. Aos trinta e nove minutos do primeiro tempo, coloca a bola onde o goleiro não estava. O goleiro foi para o canto esquerdo, o Bruno Michel espertamente coloca a bola rasteirinha no canto direito da meta do Santo André. Segundo gol do Corinthians na cidade de Guarulhos. Agora no placar da Rede Vida, Corinthians 2, Santo André 0. Mostrou essa habilidade no pênalti que cobrou, né? Cobrou com...